Nessas imagens de câmera de segurança obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Vale do Xingu, é possível ver o momento em que um guincho que iria transportar o carro da vítima, identificada como Alisson Rafael da Silva, de 29 anos, chega ao local para fazer a retirada do veículo. Repare que após um tempo, um carro se aproxima, entrando na rua Carlos Soares, no bairro Jardim Independente 2, em Altamira, no sudoeste do Pará. Logo após, o veículo sai em alta velocidade do local. Em outras imagens, chega a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma guarnição da Polícia Militar. Segundo informações de uma testemunha repassadas à Polícia Militar, um homem desceu do veículo e efetuou pelo menos 10 disparos contra Alisson, com uma pistola .40. Após o crime, o suspeito fugiu do local. Uma arma foi apreendida pela PM dentro do carro da vítima. Marcas de tiros ficaram no veículo em que Alisson estava. De acordo com informações de populares, a vítima era servidor público e estava ocupando um cargo administrativo na Secretaria de Finanças de Vitória do Xingu. Ele também trabalhava com a venda de joias e perfumes. A Polícia Militar esteve no local apurando as primeiras informações. Diligências foram feitas, mas até o momento ninguém foi localizado e nem identificado. O local foi isolado até a chegada da Polícia Científica do Pará, juntamente com equipes da Delegacia de Homicídios de Altamira. Alisson era natural do município de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso, e escolheu o município de Vitória do Xingu para morar há algum tempo. O jovem era bastante conhecido na cidade. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do assassinato. Aplausos Vamos lá.